Galera, se você não viu o vídeo onde a gente mostra um cara montando e pintando uma miniatura Conselho você aí nesse vídeo que tá aparecendo no carro de agora, bacana? Depois que eu vi aquele lá, eu achei isso muito interessante e fui pesquisando sobre E achei um cara, mano, restaurando uma Eleonor GT500 do zero Pra quem não sabe, é o meu xodó, né? O meu carro, assim, que eu mais amo de todo mundo, paixão, né? E, véi, vamos ver isso aqui, deixa seu joinha, vambora De cara, rapaziada, a gente já vê ele aqui pegando ela no ferro velho, tá ligado? Eu achei isso muito da hora, mano, eu quero muito fazer isso daqui Olha lá ele mostrando ela toda enferrujada e coisa e tal E ela é um modelo grande, né, mano? Papo aí, sei lá, de uns 60 centímetros pra cima Olha que doideira, tudo caindo aos pedaços, enferrujado, mano E ele vai fazer a reconstrução dela, mano Eu tô muito empolgado com isso daqui, olha que doideira, véi Olha lá, ele já colocou as luvas e vamos começar, olha lá Ele tirou o pneu, já tá abrindo o capu, o capu tá meio zoado Já ali desparafusou o para-choque Mano, eu quero muito trazer esse tipo de conteúdo pra vocês E eu quero que vocês deixem um joinha lá, mano Tirando as grades ali do para-choque Tá tudo empenado, tudo enferrujado E ali, ó, lá vai ele tirando mais algumas coisas Desmontou ali a parte do para-choque Tirando ali o interior da porta, né? Olha que doideira, deixando só na lata Vai também tentar desparafusar ali Vai, tá desparafusando ali O capu, rapaziada, mano Que doideira, véi Olha isso, mano Eu tô... não, sinceramente Eu tô de cara com isso daqui, mano Eu não sabia que isso existia E depois daquele vídeo que a gente viu Eu fiquei mais pressionado com o que a gente viu Olha lá, já tirou a parte da carroceria Ficou só o chassi Né, mano? Ele tá ali Olha pra você ver os cabos, mano Olha o CV8, mano Que coisa linda Ali eu conheço ele de corte Tirou o radiador Ali agora ele tá tirando o painel de instrumentos ali, né? Ó, tá tirando ali Bom, ó, tirou todo o painel Agora... ixi, agora removeu ali uma peça que já não existe, né? Na vida real Carpete com tudo, assim, saiu com tudo Tá ali desmontando as rosas Tem disco de freio, não, graças a Deus, na traseira Nem lona É, só... freio só da frente Tá ali dando aquela limpada Olha que doideira Mano, uma miniatura dessa deve ser papo de uns 3 contas, ó Sério, se liga Eu vou comprar um bagulho desse pra nós jogar no ferro velho e fazer uma reforma dessa Ó, olha lá Os banquinhos mexem, né, mano? Que doideira Se liga nisso, velho Tá desmontando tudo, rapaziada Eu tô de cara com isso daqui Como que isso pode acontecer? Ó Tá ali Olha, tem até molas, mano, no porta-mala Ele tá tirando ali a entrada de ar Que é fake Entrada de ar fake Aí o Leonor não é entrada de ar fake, não Eu acho que não Ó Nunca vi uma pessoalmente, né? Ó Lá vai ele arrancando tudo Mano, que doideira, velho Se liga nisso Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano Eu tô de cara com isso daqui Sério Olha lá, ele tá passando Ele tá passando alguma coisa Deve ser algum ar quente pra tirar toda a ferrugem Ó lá, alguma coisa do tipo Não sei se isso existe Eu não conheço muito de lanternagem E agora ele tá passando O que que ele tá passando ali? Cola? Verniz? Não sei o que que ele passou Ele passou alguma coisa ali Um removedor de ferrugem Qualquer coisa do tipo É, rapaz Que trampo, hein? Tá usando ali agora uma escova de aço É como se fosse uma lixa, eu acho Não, agora ele tá dando um polimento Caramba, mano Ele faz a parada como se houvesse Como se fosse de verdade Como se o carro fosse sair dali andando Que carinho, mano Que que, sabe Isso é muito da hora lá Agora ele já tá lixando agora Tá deixando a lata Lata pura Ó Já veio com outra escova de aço ali já Segurando o bicho E toma ali Isso é que é reforma, meu parceiro Ó Cê tá maluco O antes e o depois Um vídeo muito bem editado, né, mano Também Olha que doideira E todas as outras peças aí também Já no jeito Pra ganhar tinta Olha, mano Tudo bonitinho Agora ele vai mexer nos bancos Ó Mano, eu tô de cara com esse vídeo aqui Sério Eu Como é que o cara pode fazer um negócio desse, velho Vamos lá Ó Já limpou um dos bancos Deixou ali tudo bonitinho Tá limpando o outro ali Com um soprador de ar quente Alguma coisa do tipo Que tá saindo bem Bem tranquilo Já deixou bem mais limpinho ali Agora ele vai mexer no motor O motor eu acho mais difícil, hein Olha lá que bacana, mano O motor tem a logo da cobra O bloco é azul Que doideira, mano É, ó O bloco do Do GT500 é azul mesmo Ó Cê tá maluco A gradezinha já tá zera E tá mexendo na outra grade ali Eu não sei o que é isso Que ele tá passando É, é Ah, mano Entendi Ele tá dando aquele jato de areia Aquele jato de areia É por isso que ele tá nessa parada aí Sabe aquele jato de areia Que arranca tudo Sabe Tem jato de areia na lanternagem Não sei se vocês lembram Mas existe um jato de areia Que sai arrancando todas as imperfeições Do carro Deve ser isso Se eu estiver falando abobrinha Cês deixam aí nos comentários Olha lá Já deu aquela limpada Eu acho que é o jato Mas deve doer a mão dele Até que a luva é grossa Limpou também as rodas Agora ele vai pras partes miúdas Do carro, né Que é tudo miúdo Do para-choque É Não sei o que que é isso Que legal, mano Nossa, eu tô absurdamente De cara com um trampo desse, velho Sério, olha lá Já mexeu todo ali na parte do carpete Né Agora vai botar o chassi Ele não arrancou a suspensão A suspensão tá toda lá Mas será que dá pra sair essa suspensão Eu acho que essa suspensão sai, hein Rapaziada Esse carro deve valer um ouro, velho O painel Jatão também Jatão Meteu jatão também nas entradas de ar As entradas de ar É azul Olha lá Mostra os antes e depois Entradas de ar azul E agora ele vai meter um jatão Um capu Radiador Que que é isso? Macha Deve ser a macha Beleza Agora tá dando aquela limpeza Aquele retoque Deixando as peças mais limpas possíveis Ó Que cuidado, mano Que cuidado Sério Deixa seu joinha, mano Se você quer que isso aconteça aqui no canal Só que eu vou falar comentando, né Que eu falo Ixi Pra dedéu Ó Um restauramento desse aí Vai dar uns 4 episódios aqui no canal Tenho quase certeza Deixa aí, mano Um formato legal que a gente pode fazer Eu vou comprar um bagulho desse Vai sair essa semana Vai sair essa semana não Esse mês Vai sair esse mês de abril Olha que doideira Caramba, velho Eu tô de cara com isso daqui Agora ele tá passando um Prime Esse é o Prime, não é? É um Prime Tô passando um Primezão Top Caramba, velho Que show Você sabe por que que eles passam um Prime, gente? Eu achava que era só pra manter a cor uniforme em todo o carro Porque se você... Ou... Mas tem mais coisas no Prime que ajudam o carro também Se você sabe mais de lanternagem Ou sabe mais de pintura Deixa aí nos comentários Eu achava que o Prime era só pra deixar a cor que você vai colocar de fundo uniforme Pra ela ficar totalmente na mesma cor do carro inteiro Mas creio que... Que tem mais algumas coisas Olha lá Que depois vem dar uma linchadinha É, mano Eu vou falar uma coisa pra você Nós estamos aqui com o que? Dez minutos de vídeo Esse rapaz aí já deve ter... Já deve... Já é uns três dias aquilo ali Certeza Ó Passando uma massa O cara tá tacando massa no carro, velho Ah, pra tirar as imperfeições Entendi Ah, tem alguns amassados Que é isso, mano O cara mexe até com massa, velho Como isso? O cara tá fazendo esse vídeo de lanternagem profissional, velho No miniatura Eu não tô... Ó Toma Agora aquela lixada de responsa Tirou as imperfeições do carro todo E toma uma lixinha Aí uma lixinha mil Uma lixinha quinhentos Vai, olha lá Ó Mano Como é que pode, velho Esse cara mexe com lanternagem na vida real Não tem cabimento não, meu parceiro Olha Agora já tá na parte de pintura, né Porque o Leonor é dessa cor Vocês tá ligado, né Olha isso, mano Que lindo Ah, vai ficar indecente Vocês acham satisfatório pintar, mano? Eu prefiro lixar Eu acho a lixada mais satisfatória Olha, mano Que lindo, velho Tá ficando bonito demais Terminar de pintar a carroceria Agora ele tem esse monte de peça pra resolver, rapaziada Ele vai começar pelo motor Nossa Ele desmontou ali o cardan Tá tirando as velas Mano, tirou os cabos de vela Eu não tô botando fé Ó o banco Mano, que reforma é essa? Olha, velho Olha, velho Que doideira Tirou o diferencial Agora tá tirando a caixa de marcha ali E toma ali limpeza É o carpete mesmo O carpete é todo solto Ah, tinha um quebrado ali Ele tá passando uma cola Já pintou tudo Que pode pintar Metendo tinta e branca Prata e tudo É isso mesmo Ah não É prime Ele tava passando um prime Olha o cuidado Que o cara tem, mano Olha o cuidado Eu não tenho metade Do trampo Eu não tenho metade Da paciência, mano A roda ficou zero Olha, rapaziada Aí, pra você ver Eita As peças tudo pintadinhas Os trens tudo reformados Ó o painel Que ele pintou de preto Agora vai começar a montagem Do bruto E toma ali o parafuso Botando o diferencial Colocou o diferencial Colocou ali os canos de descarga Com o abafador intermediário Ó o catalisador Agora tá colocando ali Taxita de marcha É, rapaz Se liga Agora ele tá colocando o cardan E vai mexer ali na barra de direção Já tá pegando ali o bloco Com as tampas de válvula Olha lá Pegou o bloco A parte de baixo Que é o bloco A tampa de válvula Cabeçote Que doideira Quer dizer O cabeçote É a tampa de válvula junto Não O cabeçote é o bloco junto Acabei de olhar ali Ó Temos ali também Mesmo montando O banquinho Que ficou muito bonito Por sinal Finalizou o banco Caramba E esse carpetão aí Já tinha ou foi ele que colocou? Nem vi, mano Ó Colocando aquela marcha Papo um perolito Ó Ó o câmbio Ó faz até assim o câmbio Rapaz Que doideira, mano E aí Ó Fazendo a medida De alguma coisa O que que ele vai inventar? A listra, mano Ele vai meter Uma listrona Que top Que nível de detalhe Tá bonito Meu Deus do céu O bicho sabe o que tá fazendo Mano, olha o cuidado Que esse cara tem, mano Você teria a metade Desse cuidado Que tá aparecendo aí Ó Colocou até no para-choque Ixi Tem mais algumas coisas Que ele tá trazendo ali Ah, será que esse GT500 É dessa revista aí? Ó Chegou peça pra ele Caramba Chegou vidro Mano É como se estivesse Chegando peça mesmo Mano Eu vou ter que comprar Uns negócios desses Pra gente fazer aqui no canal Sério Vocês apoiariam a série? Deixa aí nos comentários Caramba, velho Olha aí pra você ver Colocando forro de porta Colocou forro de porta Ficou nice Ficou nice Tá bonito Botou as maçanetas Tá colocando ali O vidro agora Vamos dizer um amigo Meus Os vidro Os vidro É isso, mano A porta sentou certinha Não precisou nem dar uma puxada Na carroceria Mano Olha isso, velho Tá colocando a placa ali Da Shelby GT Que isso, mano Tô de cara, ó Vai botar a logo Nossa senhora, mano Olha o nível de detalhe Desse carro Esse carro deve ter um quê? Isso aqui Isso aqui é o quê? Uns 70 60 centímetros 50 É um carro grande, mano Não é pequeno Você pega ali pela mão Mano, o cara tá fazendo A parte elétrica Agora, olha lá Aqui é fio ali E aqui é fio ali Me dá ideia A parte elétrica, é? Que doideira, mano Colocou Traseira do GT Tá aí, ó Já montou o motor Vai montar agora o painel Que doideira, mano Ele tem cabo pra tudo quanto é lado Que que é isso? Nossa, ele tem sistema elétrico, velho De quê? Nossa, de farol O cara tá fazendo o sistema elétrico do carro, mano Vamos dizer que aquele Aquele chipzinho que ele colocou É o ECU do carro, tá ligado? A unidade de controle Ou os fusível, vai saber Porque carro de GT500 Porque carro de GT500 não tinha É o ECU na época Não tinha? Eu tô falando, Bobrinha Olha Mete uma parafusada nessa febre aí Doide Tá ajeitando os mínimos detalhes Eu ia desmontar esse carro uma vez só Pra nunca mais Mano, até os frisos, mano Os frisos do vidro Aquela porta ali Tá meio soprando espaço Ó Os caras colocando a paleta Colocando O limpador de para-brisa Toma uma plaquinha O que é isso? Nossa, mano Olha o nível de detalhe Que tem esse carro Ó Ele tem um GT500 Não, não é um GT500 não Um GT Gostei Gostei da ideia Que doideira, mano Galera Olha, mano Liga os faróis Tem xenoma, você Que doideira, velho Ficou muito da hora Ó Deixa aí, mano Nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Que vídeo top Caramba Eu quero muito Reproduzir um negócio desse Deixa aí nos comentários O que vocês acham Fiquem com Deus E valeu